Música Atletas de diversas delegações estrangeiras estão usando o Centro de Excelência em Saltos Ornamentais em Brasília para realizar treinos e aclimatação. Dentre as seleções estão Austrália, Canadá, Geórgia, Grécia, Polônia e Venezuela. Música Para a gente está sendo muito bom receber esses atletas de fora, os técnicos de fora, nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo. Eles estão encantados aqui com o que eles estão vendo de saltos. Os técnicos também estão podendo trocar informação e os estrangeiros são bem abertos, conversam bastante. Primeiro, o pré-olímpico está em Brasília, então nós preferimos em um lugar mais perto do Rio Llantero. Então, em Brasília, esse lugar é muito perto do Rio Llantero, também tem crema, muito parecido. E o mais importante é que a piscina está aberta, não como selada. E aqui tem todas as condições, está completo, está muito bom. Tem gimnasio, caminático, cinturão, e planofomas, trampolinas, todos. Isso é muito importante para nós. Nós escolhemos Brasília por um monte de razão. A primeira razão é que oferece uma faculdade que nos oferece todas as features que precisamos para preparar para a Copa do Mundo. E também é tão perto do que podemos encontrar um lugar para treinado antes do Mundo. Então, nós estamos aqui para ver como tudo vai para nós, para fazer qualquer mudança para o futuro, quando chegarmos antes do Mundo. e a Copa do Mundo. É um pouco diferente, eu estou acostumada ao treinado de fora. E é por isso que vimos aqui, para conseguir uma semana de experiência de fora. Nós temos alguns piscinas na Austrália que estão fora, mas nós decidimos, nós estamos aqui, estamos aclimatizados, vamos acostumbrar o tempo de mudança, pois é exatamente 12 horas diferentes. Nós vimos aqui um tempo e um tempo antes, para a Copa do Prolímpico. para o corpo acondicionar o melhor, para o momento da competência está muito melhor, sem nervos, sem preocupações, como está o clima, melhor a ubicação em os saltos. Foi um pouco quente, mas é bom. As faculdades são fantásticas, você tem o dry land, que é ótimo, então, você está conectado muito bem com as nossas necessidades. Tudo foi fantástico até agora. É importante para nós, o roce entre equipos, para que uma vez na competência já nos sentimos em família. Somos os mesmos que estamos treinando, então é parte do treinamento mental também, a parte do físico. A qualidade da nossa estrutura, isso faz com que os atletas de outras partes do mundo queiram passar um tempo treinando aqui. E para a gente da seleção é muito bom, porque existe essa troca de experiência, são atletas de alto nível que vêm aqui, então ajudam a gente a treinar em mais alto nível ainda. O meu plano é, se nós clasificamos no Rio de Janeiro, eu quero que voltemos depois, quando concentramos o treinamento na Brasília, antes da Olimpíada. Será um mês ou um mês e meio ou dois meses. Música 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 Música